Música Numa de suas orações litúrgicas, a igreja assim reza. Que a igreja possa proclamar e possa continuamente, renovada e sempre fiel ao evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face de Jesus Cristo. Uma bela oração que deve calar profundamente no nosso coração e nos deve orientar na nossa fé, orientar na nossa fidelidade ao evangelho, sabendo muito bem que a igreja na proclamação, na realização, na declaração e pregação da fé, pode ser continuamente renovada. De fato, o que interessa particularmente a igreja e é fundamental, é que o mundo possa ver a verdadeira face de Jesus Cristo. A face de Jesus Cristo, nós podemos vê-la no seu ser mesmo. É Deus, Jesus Cristo é Deus, é o verbo de Deus. Ver a face de Cristo no seu ser, enquanto palavra de Deus, porque desde o começo, São João Assis escreve, no princípio existia a palavra. A palavra estava em Deus, a palavra era Deus. E esta palavra, na plenitude dos tempos, veio ao nosso meio, tornou-se homem. É Deus e homem no nosso meio. E dando-nos a oportunidade de crescer de graça em graça, porque a graça é Deus conosco. Por isso, no seu ser, é a verdadeira face de Cristo, a palavra de Deus. No seu ser e no seu agir, o que nosso Senhor fazia, o que nosso Senhor ensinava, o que nosso Senhor sofria, enfim, em tudo de nosso Senhor, na sua ação, nos seus sofrimentos, era a sua verdadeira face, a face daquele que é humanamente divino, o rosto humano de Deus, ao mesmo tempo, o rosto divino do homem, no seu ser e no seu agir. Na sua humanidade e na sua divindade, a verdadeira face de Cristo é, podemos dizer, é Deus e homem. Na sua humanidade, podemos descobrir Deus. Na sua divindade, encarnando-se no nosso meio, podemos ver o homem na sublimidade da sua elevação, associando-se ao próprio Deus. Ou como dizia São Pedro, participando da vida divina. E a verdadeira face de Cristo está ainda na sua pré-existência, nós sabemos, ele é uma vida eterna, e na sua humanidade, por isso mesmo, na sua encarnação. Mas eu diria, terminando a minha reflexão, o meu pensamento, a verdadeira face de Deus também deve ser vista no nosso testemunho para com ele. Testemunho de que a ele, como Deus, nós adoramos. A ele, como Deus homem, nós veneramos, adoramos e procuramos imitar. Procuramos reverenciar, procuramos viver a sua vida, de modo que possamos dizer, eu vivo e já não sou eu quem vive. É Jesus Cristo que vive em mim. É assim que nós podemos significar a igreja sempre se renovando, mas sempre fiel a Jesus Cristo, sempre fiel ao Evangelho, de modo que o mundo possa ver a verdadeira face, a verdadeira face de Jesus Cristo. Amém. Amém.